Restaurações de amálgama são as restaurações de metal, aquelas restaurações antigamente, aquelas pratinhas, né? Isso eu tinha, prata e beijinho. Todos nós aqui da nossa geração, menos a Cacau Baby que é novinha, né? Todo mundo tinha essas restaurações. Você que pensa, Cacau Baby. Você é novinha assim, certo? Você é novinha, 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 você é novinha. Então, é exatamente. É uma baby veinha, né? Essas restaurações, por muito tempo, os dentistas mais antigos defendiam muito e tudo, Mas agora, depois de muitos estudos, há pouco tempo atrás, a gente chegou à conclusão de poder falar com segurança, clinicamente, poder falar para os pacientes que substituir as restaurações de amálgama por restaurações de dentina é uma prevenção para não ter necessidade de, no futuro, fazer implantes dentais. Então, a gente chegou à conclusão que as restaurações de amálgama, principalmente aquelas muito amplas, restaurações muito grandes de amálgama, podem causar fraturas nos dentes e essas fraturas, elas são irreversíveis. Fraturou, perde o dente. Agora, doutora, eu tinha essas restaurações e eu me lembro que o dentista, para tirar, até para tirar, dá trabalho, né? E elas são duráveis, né? Assim, eu acho que eu fiquei com restauração desse tipo aí por mais de 10 anos. Não, essas restaurações podem durar 30 anos, assim como as de resina também. Isso é uma confusão que se faz, porque quando as restaurações de amálgama começaram a ser trocadas pelas restaurações de resina, a resina era muito ruim, era um material muito ruim. A resina que a gente tem hoje, ela é melhor do que o amálgama em muitos aspectos. E um dos aspectos é que ela é mais parecida com o dente. Não só parecida esteticamente, não. Mas ela é mais parecida do ponto de vista da dureza. O amálgama é muito mais duro do que o dente, então ele quebra o dente. Imagina você ir correr no parque com um sapato de metal. Vai machucar o joelho. Agora, se você correr com um sapato adequado, não. Então, é a mesma coisa. É você colocar uma coisa muito dura dentro do dente, que mastigando aquele amálgama ali, ele vai fazer força dentro do dente e vai causar a fratura do dente. Isso só vale para restaurações muito grandes. E isso também não é uma regra, mas é... A gente trabalha com probabilidade, então é uma possibilidade muito maior disso acontecer. Tá certo. Então, as pessoas, mas assim, as pessoas que hoje, por exemplo, têm essas restaurações de amálgama, elas precisam ir correndo ao dentista fazer a troca? Elas devem ir ao dentista por motivos, por N motivos, né? Para ver... Aí o dentista junto com o paciente vai... Avaliar. Avaliar e ver se é necessária a troca ou não. Mas, na verdade, isso é um conceito tão novo que isso é um alerta mais para os dentistas do que para os pacientes. E os pacientes é que devem chegar no dentista e falar, olha, eu ouvi na rádio uma doutora falando que essas restaurações podem causar a quebra do dente e depois eu até precisar de um implante. Então, será que não é melhor trocar? E os dentistas que tiverem dúvida em relação a isso podem escrever para mim no Instagram que eu tenho as referências, as referências na literatura científica, os artigos mais recentes, para poder passar com o maior prazer. Está pensando o quê? A doutora Thalita Schimeli está pensando o quê? O Solano Reis, inclusive, tem a definição. A malga é uma liga metálica formada pela reação de mercúrio com outro metal. É, o Cadu sempre com coisas muito importantes. Eu estou meio francês hoje. É, porque um outro porém... Vou cortar a internet dele, você vai ver. Um outro porém do amálgama é que existem, principalmente nos Estados Unidos, existem associações, sociedades querendo proibir o uso do amálgama por causa do mercúrio que, teoricamente, seria tóxico. Na verdade, a questão não é o câncer, a questão é que como é um metal pesado, ele pode comprometer o sistema nervoso central e aí predispou algumas doenças degenerativas a longo prazo. Então, por exemplo, o termômetro de mercúrio, ele não é mais recomendado hoje. Então, é como se você tivesse o mercúrio ali na cavidade bucal a vida inteira. A minha opinião sobre isso, mas essa opinião é só minha e de outros profissionais, é que não é tão crítico assim. O que é muito mais crítico a questão da fratura do dente do que a questão da toxicidade mesmo. O problema do mercúrio no corpo é que o corpo não elimina o mercúrio. Isso. Ou seja, mesmo você pode ir ao banheiro a vida toda, o mercúrio que dá dentro do corpo, você guarda ele. Mas já teve estudos nos Estados Unidos mostrando que a quantidade de mercúrio que se encontra em pessoas, que se encontra em 0,000 miligramas, vem mais do consumo de peixes, porque peixes pegam o mercúrio no mar, do que realmente do amalgama dos dentes. O que não pode é quando o amalgama está aberto. Se ele está aberto, se ele está deteriorado, aí tem sim que ir para trocá-lo. Não pode deixar ele desse jeito, mas quando ele está em condições normais. É engraçado assim, eu particularmente, a experiência minha, doutora, quando eu troquei, eu troquei por uma questão estética. Não foi por uma questão de prevenção, não. Eu troquei por uma questão estética mesmo. Tá bonito, né? É, não, mas foi, porque eu comecei a fazer outras restaurações de resina e tinha algumas que eu não sabia, que até então dizia metal. É, metal. É, que era de metal e por uma questão estética eu fiz a substituição. Mas eu me lembro que o dentista tinha trabalho até para tirar, porque era bastante resistente e tal, e era um produto muito usado antigamente, né? Era o único disponível, por muito tempo. Aí, mais ou menos, eu não sei falar a data exata, até porque eu também sou muito nova, né? Igual a Cacau também. Isso mesmo, doutora Thalina Schimeli, baby. Vamos mudar, hein? Mas assim, quando eu me formei, me formei em 2008. Então, nessa época, a recomendação que a gente recebia era assim, que a gente não trocasse desnecessariamente e que a gente até convencesse o paciente para não trocar só por estética, porque os riscos eram grandes, poderia precisar de um canal depois, mas hoje a gente sabe que não é verdade, que a gente, a resina pode ser um bom substituto, sim, por vários aspectos. Tá certo. Doutora Thalina Schimeli ao vivo aqui nos Cabeças da Notícia. Hoje é dia de saúde bucal, sempre esclarecendo dúvidas. Velho Chibungo, tem alguma pergunta de ouvinte aí? Não, ainda não, a gente tá aqui analisando aqui, tá chegando algumas coisas aqui, mas perguntando sobre outras coisas que não são das dentições. Ah, das dentições, falou bonito, né? Alô, bonito, hein? Mais algum destaque, doutora Thalina? Não, é isso mesmo, hoje a gente tá com essa informação aí muito importante para as pessoas. Tá certo, obrigado então pela sua participação aqui nos Cabeças. Muito obrigado, até terça-feira que vem. Até, terça-feira eu tô aqui. Ah, eu tenho uma dúvida! Terça que vem, terça que vem, o Rei do Maranhão estará de volta. Ah, tá bom, eu ouvi, eu vi ouvindo no carro, né, que diz que lá tá muito mudado, né? Tá muito mudado, tá muito mudado. É, tá dentro de bugre. É. Ô, Solano, só uma pergunta, tá proibido o uso desse produto, da amálgama? Não, não tá proibido não, mas tá, assim, em vias de, existe a possibilidade de, na verdade, não está proibido, mas a discussão tá muito presente, é isso que eu posso dizer. Eu queria fazer uma pergunta, é porque é metal, né, é um tipo de metal. Aí o povo falou que, assim, os metais, quando tá frio, quando tá frio dói, assim, né, quem usa aquelas platinas, né, no dente ele faz doer também? Faz, por exemplo, se você tomar um sorvete bem gelado, nos outros dentes pode não doer, na resina não dói, mas no amálgama dói. E outra coisa também é um papel de bombom, se você morder um papel de bombom, né, com a restauração de metal, faz um choque elétrico, porque é metal com metal, né, e transmite corrente elétrica. Não tem problema passar no negócio do banco, não, daquele negócio. É, antes você pergunta, não dá, não apita, não, viu? E não tem problema de atrair raio também, não. Não, também não. O chifre atrai mais, se eu dormi em boca é amálgama. Nem se você dormir com boca aberta, não tem problema. Boca aberta. Doutora Thalita, obrigado pela sua participação aqui. Obrigada, gente. Até a festa que vem. Dúvidas, quem tiver alguma dúvida pode acessar o seu Instagram, né, é isso? Meu Instagram, arroba Thalita Schmele. Thalita, normal, T-A-L-I-T-A, e o Schmele é C-H-I-M de Maria, E-L-I. E tem um site também, né? Tem, volteasorrir.radio.br, e lá fica todos os programas gravados, quem quiser falar. Deixa eu ver o que mais que essa doutora já falou, aí tem tudo lá, deixa eu comecei. Beleza? É um flashback, né? Não, lá tem um podcast. Ah, isso. Lá no interior eu falava flashback. Antigamente a gente falava que tinha os áudios lá pra você ouvir, agora é podcast. Podcast, podcast. Escute meu podcast. 8 horas e 32 minutos, daqui a pouquinho tem um Não Diga Não aqui nos Cabeças da Notícia. Velho Xibungo, tem recado da galera? Tem recado, o povo tá mandando, né? Caduzinho Brasilzinho. É isso aí, olha. Lembrando que você pode mandar ver 98220141.